E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto, eu não sei se você vai estar assistindo só pelo YouTube ou pelo Instagram, WhatsApp, sei lá, Facebook, normalmente eu não comento sobre esse tipo de coisa, mas, tipo, nessas últimas duas semanas eu venho dado algumas aulas referente a Edvan Halley, né? Não necessariamente de guitarra, mas de composição, de interpretação, a parte vocal, arranjo, entendeu? Como era pensado na época, entendeu? Eu sempre fui muito fã de Edvan Halley. Hoje, dia 6 do 10, agora é às 10h16, tô tendo um tempinho agora pra gravar um vídeo e fiquei sabendo aí da morte dele, né? Aos 65 anos, eu acho, 65, câncer de garganta, então assim, fora outras coisas, né? A gente sabe do que falam pra gente, mas, às vezes isso tava entrelaçado com outra coisa e outro problema, mas, eu queria falar um pouquinho, Edvan Halley, não é uma coisa assim, tipo, ah, as obras, 5 melhores, não sei o que e tal, mas, falar um pouquinho do impacto que ele teve na música, tá? Porque normalmente o pessoal sempre pensa em Edvan Halley como o guitarrista, tá? Só que antes do guitarrista, ele já era o músico, né? Tem até aquelas histórias que ele pegava aula de piano e ele fingia que tava lendo partitura, mas ele tava tocando de ouvido e a pessoa, a professora, sei lá, só soube que ele tava tocando de ouvido quando pediu pra tocar uma peça nova, pra tocar um não sei o que lá, que ele não sabia ler, ele só tocava de ouvido, entendeu? Então, um cara com um ouvido incrível, uma musicabilidade extremamente aguçada e, como que eu posso dizer, personalidade, o que normalmente, normalmente não, ultimamente, tem pouca personalidade, o cara pensa mais em fazer os arpejos, copiar fulano de tal, tirar a música de outro cara, fazer uma outra determinada coisa, mas ninguém tem personalidade, tá? O que seria essa personalidade? Você ouvir um riff, um trecho, uma melodia, um solo, sei lá, você ouvir qualquer coisa e você já lembrar, hum, isso é tal coisa. Esse tipo de personalidade são poucos artistas que tem, tá? Pouquíssimos artistas que tem, que são aqueles que sempre são lembrados até hoje, entendeu? Às vezes a pessoa fala, ah, mas o cara não toca porra nenhuma, o cara é ruim, o cara é isso, o cara é aquilo, mas a personalidade desse artista é tão grande, o que ele toca é tão ele, que fica impossível de você falar assim, ah, deixa quieto, não, é muito característico, entendeu? Então, pra mim, né, Álvaro Preto, Ed Van Halen, ele está entre os cinco guitarristas mais influentes, tá? É, das últimas décadas. Por que que eu falo isso, tá? Você pode falar, ah, mas tem, sei lá, o Andy James, tem não sei o que, tem que coloreiro, tem não sei o que, tem lá, 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 não. Vamos pensar em influente, tá? O influente não quer dizer que ele é o melhor, ou ele é o mais técnico, ou ele é mais isso, mais aquilo. Ele tem uma característica tão forte, ele usa recursos, ele usa a arte, ou seja lá o que ele for fazer, de uma forma tão incrível, em que as pessoas olham aqui e ele fala assim, caraca, incrível, isso é impossível. Aí, o que que acontece? Ele, ele, as pessoas começam a estudar isso, começam a colocar isso em prática, começam a tirar músicas, começam a colocar isso, elementos dessa música, nas músicas próprias. Então, tipo assim, tem a parte de guitarrista antes do Van Halen e depois do Van Halen, tá? Eu sou um cara, assim, que, tipo, sei lá, normalmente eu gosto de tocar. Se você olhar aí, sei lá, tem vídeo meu, 2011, alguma coisa, eu sempre gostei de tocar assim. Todo mundo fala que, nossa, é a influência do Steve Vai, mas não, era, é uma influência do Ed Van Halen. Não das músicas, mas quando era solo livre, que ele tocava, ele soava desse jeito, esse jeito assim, cara, sou eu, livre. E isso é uma das coisas mais incríveis, porque, assim, normalmente eu vejo solos de guitarristas, vamos ver, estão falando de guitarrista, solo do guitarrista tá lá, sei lá, para tudo, show e tal, o cara tá... Beleza. O Ed Van Halen, ele... É difícil de explicar, cara, o que ele passava tocando, porque era uma coisa dele, então, em vez de ser aquelas coisas de padrõezinhos e tal, era, tipo... Nem sei fazer isso aqui. Eu sou um lixo nisso aqui, mas era uma coisa muito dele, tipo, você não... Você pegava um improviso do Van Halen, e você não dava para estudar exatamente o improviso. Era, tipo, assim, era ele, tá? Tipo, não diretamente, mas todos os guitarristas que gostam de alavancada, que gostam de harmônicos, vibrato, muito vibrato, delay. Vão lembrar dele, porque... Todo mundo fala do... Do Steve Vai. Steve Vai usa muito isso, tá? Mas o... O Ed Van Halen, ele usava nisso em canções. Quando eu falo canções, é que não é uma música com riffes e... Não sei o quê, e tem um grupinho que pensa naquilo, que toca aquilo, que gosta de ouvir aquilo. Quando eu penso em canções, cara, era o que você ligava a rádio lá nos anos 90, nos anos 2000, E era o que tocava. E o cara colocava linhas de guitarra, ideias, entendeu? Os vocalistas que passaram extremamente bons. Já vi banda de um monte de banda, cover de um monte de coisa. Banda cover Van Halen, boa, entendeu? É picado, é uma ou outra. Cara, eu já vejo o Nego tocando um monte de música de metal melódico, Aí canta os falsetinhos, faz os ataques, não sei o que, beleza. Mas, cara, eu nunca vi ninguém tocando extremamente bem Ed Van Halen, porque é característica, é uma coisa dele, tá? E, literalmente, eu fiquei um pouco triste, porque eu estava falando com os alunos referente à composição. Quando você compõe, cara, pelo menos os meus alunos, alguns amigos, eles pensam assim, eu vou fazer um riff. Ah, fiz o riff, beleza. Agora eu vou fazer um solo aqui. Aí, coloca uma letra, vamos falar do quê? Vai falar daqui, não sei o quê. Aí, junta tudo e pronto, virou a música. Aí você fala, tá, esse acorde que você colocou aqui, ele serve pra quê? Ele representa o quê? Não, mano, foda pra caralho, foda, não sei o quê. Não, não, riff não foda, o timbre foda. A paletada com menos solta aqui. E eu falo, não, beleza, mas... A música. A estrutura. Se você tirar a letra da sua música, tirar a... A parte de poesia da música, sobre o que fala, se fala de política, se fala de amor, se fala... Tirando isso, A sua música se autossustenta? Entendeu? A sua música, ela conta uma história sem precisar da letra? Então, esse é o nível de espetacular que era a Edwin Hallen. Ele... Se você tirar a letra de qualquer música deles, tira a letra, escuta só a melodia, a interpretação, Você vai se arrepiar, porque cada música... Tipo, você pega o tema da música, sobre o que fala, você escuta a música, e a música é aquilo, cara. Você tira a letra, você pode colocar a letra mais boba que você quiser, a letra não quer dizer nada, porque a música, a composição, ela tá... Ela é incrível. E... Cara, é uma... Uma grande perda mesmo. Muito... Fiquei meio... Meio triste. Eu... Eu normalmente, eu sou... Ah, dane-se, morreu, morreu. Entendeu? Não ligo muito. Ainda mais que, sei lá. Eu... Nos últimos quatro anos, nem música eu tô ouvindo. Entendeu? Eu escuto música pra aluno. Ah, professor, eu quero tirar tal música. Eu vou lá, tiro a música e explico pro aluno. Pronto, é isso que eu tô fazendo com música. E fico tocando, quando... Mas... Nossa, eu vou curtir uma música e eu não consigo. Das poucas vezes que eu vou... Ou tenho vontade de escutar alguma coisa, é... Um dos primeiros pontos é Van Halen. E... É triste, sabe? É complicado. É complicado. Tipo, você pega lá o solo da Beat It. Foi gravado em improviso, sabe? Aí hoje vem nego. Tira nota por nota do solo. Nota por nota. Alavancada do jeito que... O cara fez improviso, cara. Foi um improviso. É ele. É ele. É ele. Entendeu? Não é... Ah, notinha por notinha. Ah, essa notinha aqui. Essa aqui. Não. Ah, música aqui. Ah, preciso de algo agressivo. Pararararara. Beleza. Vamos... Acho que já dá pra gravar. Não, não. Tá ótimo. Isso aqui ficou incrível, velho. Porque esse é o ponto, o nível de excelência que a gente tem que tentar buscar. É o seu natural ser acima da média. O seu natural já tem que ser muito bom. Você pensar em criar uma música, não tipo assim, a letra fala disso aqui, mas a melodia. Se tirar a melodia, a melodia fala de outra coisa. Sabe? Ele tá muito medíocre. O cara pensa que vai fazer sol maior, ré, mi menor, dó. Aí ele vai falar de guerra. Aí beleza. Aí ele fala de guerra. Beleza. Aí... Ah, eu vou falar de amor. Ele pega aqui, ó. Aí ele faz mi menor. Não, mas eu vou fazer mi menor com sétima. Ah, agora sim. Eu vou falar de amor porque eu coloquei o mi menor com sétima. Porra, tá ruim, velho. O pensamento das pessoas tá muito ruim. Entendeu? É em todos os estilos, cara. Todos os estilos. Tá muito chato. Tá muito ruim. Tá muito medíocre. E... E é triste porque eu tô vendo os grandes gênios da música morrendo. Só que quase ninguém tá... Tá suprindo o lugar. Entendeu? Quase ninguém. Você pega lá nos anos 50. Tinha X. Falecia tanto. Aparecia outro gênio. Morria. Aparecia outro gênio. Morria. Nos anos 90. Apareceu um monte. Aí anos 2000. Aí de 2010 pra cá. Dá pra contar nos dedos. E nem é tão gênio assim, cara. Entendeu? Às vezes é um instrumentista muito bom, mas é um instrumentista, não é um cara gênio. O cara que fala assim, mano, a música é isso aqui, ó. A letra, ó. Vamos juntar. A letra fala disso. Vamos pá, pá, pá. E fazer uma obra extremamente bonita. Então, assim, hoje é uma das grandes perdas da humanidade em questão artística, tá? Era literalmente um gênio. Gênio mesmo. Musicalmente virtuoso. Não tô falando tecnicamente. Ele era muito bom na guitarra. Muito técnico na guitarra. Só que a musicabilidade dele transcendia. Porque tinha música que você ia ver. Não tinha muita técnica. Mas a música é tão incrível que aqueles três band que ele fazia, um ligadinho, um vibrato. Cara, é muito mais difícil do que tirar 30 arpejos hoje. Então, eu fico muito triste de estar gravando esse vídeo. Eu não queria que fosse mentira, não precisasse. Entendeu? Um dos caras que eu mais me espelhei. Não por vídeo, por músicas, por composição, por... É difícil de explicar. É muita coisa. Não é guitarra. Não é arpejinho, paletadinha. É ligadinho, arpejo. Não é isso. É música. Música. Entendeu? Não é fritação de guitarra. Tô falando assim. Tinha hora de fritar? Tinha hora de fritar. Mas... Cara, tira a fritura. Se você pegar uma música X e tal, banda de metal. Tira as frituras de guitarra. Coloca acordes simples de violão. A música fica um lixo. Você pega estilos aí de não sei o que, sei lá. Qualquer estilo aí que você pegar. Faz a base simples. A música fica um lixo. Uma bosta. Toque qualquer música do Ed Van Halen. Básico, um violão assim. Como se fosse um legião urbana. Você vai ver que a melodia, a composição é tão incrível. Entendeu? De praticamente todas as músicas. Que ela não precisa, literalmente, do riff. Se você tocar a basezinha do violão, fazer uma melodiazinha simples da boca, tocar basicão, mas fazer a melodia e a interpretação correta, você vai ver que qualquer música do Ed Van Halen era incrível. Tudo que ele colocou a mão é extremamente incrível. É muito, muito, muito bom mesmo. Bom, eu vou tocar aqui uma... Tocar não, né? Eu não tirei a música. Vou tocar de lembrança aqui. Can't Stop Loving. Vou fazer um improviso na guitarra aqui. Vídeo grande, eu não sei falar pouco. Não sei falar assim, ah, era um grande guitarrista, um ótimo músico, não sei o que, blá 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 blá. Deixa o like. Ah, curte aí, compartilha. Eu não consigo. Então, eu falei o que eu queria falar, de forma resumida, tá? Van Halen é um dos músicos que eu mais gosto mesmo. Bom, é isso aí. Can't Stop Loving. Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí